Se faço rap e quero a paz, chega mais Vem comigo, vamo junto na missão Se esquivar do perigo Se faço rap e quero a paz, chega mais Vem comigo, vamo junto na missão Se esquivar do perigo Precisamos de paz para viver Lucélia Grajão diretamente pra você Que vê as mortes pela televisão Fica preocupado com o preço do busão Passa tempo e passa ano e só vai piorando Morre mais um esfaqueado por estar com a camisa do Santos Políticos corruptos, bando de safado Quem cai na lábia dele é porque é mais um otário Que porra é essa? Aonde isso vai chegar? Quem faz a segurança pode te matar Tá foda, mas não desistimos não Artflow CFL diretamente pro mundão Nascer na Artflow com a mente engatilhada Planejar sua vida, senão a derrota te abraça Desde os 15 dando trapo, construindo a minha vida Superando a rotina sem dar trabalho pra polícia Cuidado com o caminho que é difícil a volta Vários amigos se envolveu, virou escravo da droga Se status é dinheiro, vários talentos tá preso Criança sem recurso, quando cresce é desaceio Se faço rap e quer a paz, chega mais Vem comigo, vamo junto na missão Cês que vá do perigo Se faço rap e quer a paz, chega mais Vem comigo, vamo junto na missão Cês que vá do perigo Cês que vá do perigo Segui com sagacidade, habilidade, caráter Pra saber que é de verdade Olhando nos seus olhos, vejo atos de covarde Eu vim pra pregar a paz e acabar com a guerra Políticos safados, aumenta o salário mínimo E abaixa a porra do imposto Já está me sufocando a cada dia Mas você reclama com a sua mãe Porque está comendo arroz com ovo Enquanto nas ruas tem gente que nem tem o que comer Sou vagabundo mesmo Pilaco desde pequeno Pro sistema eu não tremo Mesmo pagando veneno Na caminhada não falha A informação é a cara Pros candidato pão no cu Os maloqueiros não se calam Pros parceiro tá no crime O futuro formado em medicina É vários talentos perdidos na periferia Tá difícil a rotina Vários guerreiros desanimam Se esforça e monta a tática Levanta e põe em prática Se faço rap e quer a paz Chega mais Vem comigo Vamos junto na missão Se esquivar do perigo Se faço rap e quer a paz Chega mais Vem comigo Vamos junto na missão Se esquivar do perigo Se faço rap e quer a paz Chega mais Vem comigo Vamos junto na missão Se esquivar do perigo Se faço rap e quer a paz Chega mais Vem comigo Vamos junto na missão Se esquivar do perigo Legenda Adriana Zanotto